Tô voltando do futuro e preciso te falar Tu não sabe ainda, mas a gente vai ficar Tu não sabe ainda, mas a gente vai ficar Tô voltando do futuro e preciso te dizer Tu vai ter a honra de me ter Tu vai ter a honra de me ter Faredão ligado, piseiro voendo Só tô esperando o solinho pra te ver descer Faredão ligado, piseiro voendo Só tô esperando o solinho pra te ver descer Desce, 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 desce Quem sabe desce? Tô voltando do futuro e preciso te falar Tu não sabe ainda, mas a gente vai ficar Tu não sabe ainda, mas a gente vai ficar Tô voltando do futuro e preciso te dizer Tu vai ter a honra de me ter Tu vai ter a honra de me ter Faredão ligado, piseiro voendo Só tô esperando o solinho pra te ver descer Faredão ligado, piseiro voendo Só tô esperando o solinho pra te ver descer Desce, 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 desce Quem sabe desce? Quem tá feliz? Joga a mão pra cima Agora o pau é com ele A mim A mim Ani